Só que antes, eu vou contar antes, que logo depois que eu fui campeão mundial de kickboxing, eu tenho um amigo meu, que é o Luiz Alberto, que ele era meu amigo, meu aluno, meu compadre, o cara que a gente tem uma amizade de 26 anos aí, pra mais, 27, sei lá quantos. E eu falei pra ele, eu falei, Luiz, eu quero que você me leve lá pro Rio de Janeiro, que eu quero ter aquelas histórias lá que os caras têm lá, que os caras saem na mão na praia, que nem o Rickson saiu na mão com o Duarte, que a gente tanto se espelhou, né? E eu queria sair na mão com alguém lá do Rio de Janeiro, né? Aí foi o Luiz Alberto e o Henrique Almeida. Falou, Pelé, beleza, tal, tal, muito fechado, não fala isso, que isso é uma coisa muito pessoal, tal, tal, é sério. E daí a gente foi pra lá, foi lá pro Rio de Janeiro. O Henrique Almeida tem um, no Leblon, um daqueles hotéis lá de quatro estrelas, ele tem um apartamento que é dele. E a gente foi pra lá, né? Só que como é que é? Estava indo com um dos caras mais ricos do Brasil, que são os dois, né? São das famílias ricas lá, pá, um é filho de senador, o outro, pá, pá, tal. Então eu tava lá com os caras, né? Aí ali, logo, umas quatro quadras, três quadras, era o tal do Bibi Suco. Bibi Suco, tal, que eu já via nas revistas, né? Que era só comunidade do jiu-jitsu. Aí, papu, né, meu irmão? Daí... Ô, meu irmão, vamos lá tomar um negócio, tal. Porra, era comecinho da... Ia começar a anoitecer. Ia começar a anoitecer, tal, né? Que é horário pico, pôs. Os caras estavam ligados. O Henrique e o Luiz sabiam o horário do pico, né? Aí, pá, eu entrei. Só que eu fui lá pra cá, quis me arrumar tanto, cara. Pô, eu fui de jacu pra caramba, velho. Fui com uma bota de bico fino, fazia Rio de Janeiro. Finalzinho da tarde, lembrou uma bota de bico fino, uma calça jeans, aí um cinturão meio que... Porra, bem sulista, velho. Só que com uma camisetinha latino, né? Latino-americano, né? E fui pra lá, né? Porra, a galera já me vendo, já entrando daquele jeito, né, velho? No Bibi Suco. Aí eu entro no Bibi Suco, eu, o Luiz Alberto e o Henrique Almeida. Entrando. Tá bom, tal. Pô, com um sanduíche, tal, natural, tal, tal. Só que daí eu lembrei que tava ficando muito famoso, que eu via nas revistas o tal da açaí. E aí eu interrompi o pedido, velho. Sei que lá eu vi... Na verdade, eu acho que eu vi no canto lá o cara mandando a açaí. Falei, cara, o tal da açaí, velho, que eu tenho que comer com o saltador. Eu falei, eu andei para o pedido e pedi o açaí. Daí o cara já, porra, acho que o cara tava no meio do lance. Daí ele, pá, pá, joga um negócio assim, né? E nisso eu vi, né? A foto do Royce, Rickson. Porra, todo mundo ali, as fotos dos caras, né? Royle. Ali eu vi que eu tava no território dos caras, né? Mas ainda todo, né? Todo radiante, né? Tudo muito novo. É um lugar onde eu queria estar, né? O lugar dos guerreiros, né? Porque eu tanto, né, me espelhava no Rickson, na Marchesa do Rickson-Greste. Até imitava igual. Como é que é? Uma porrada comigo, igual, velho. Igual, cara. Igual. Desde levar pro chão, sossegar, montar. Então lá é só eu fazer isso, velho. Só eu. Porque a gente, eu, o Rudimar e o Rafael, a gente treinava muito de kimono. Muito, 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 muito. Ah, conta pra tu não perder o fim da minha vida. Quem é que tu encontrou no Bibi Sucs? Essa história é muito maneiro. Floresta tinha me cobrado aí. Pede pra ele contar a história do encontro no Bibi. Do Bibi, então? Aí, pá, quando eu olho, eu não sei se minha pessoa, enfim, tava todo mundo já olhando, né, pra essa figura, né? Imagina. Aí eu vejo um cara que joga o copo assim e pá! Porque era até uma mesa de fibra, assim, tal e tal. Ele pá, e faz um barulhão com o copo. E ele fala, acabei. Só que ele dá dois balancers, mas querendo mostrar que ele tinha a orelha de jiu-jitsu. E eu acompanhando o raciocínio dele. Eu achei paia pra caralho, né? Raciocínio paia, né? Sabe quem que era? Vali desmaiu. A lenda das lendas, meu irmão. O pica das galáxias, na época, era ele fazendo isso. Aí, nisso, eu já tava com o sanduíche. Eu lembro que, pum, eu travei o movimento. Porque eu tava acompanhando a linha de raciocínio dele. Eu travei com o seu meio sanduíche, já caí no meu... O pedaço do meu sanduíche caiu. E eu fiquei, tipo, pá, como é que é? Acabei como? Pra quem? Como aí? Pra quem que ele é? Não, pra quem ele vai olhar agora, né? Pra quem que ele tá falando. Aí, ele malandramente se ligou na energia. Tudo é energia. Tudo é energia. Eu acho que nesse dia aí, tava... Tinha um negrão muito alto, que depois que eu fui ver que poderia ser o Carlão Barreto. Pelo tamanho do negrão. Nunca vi um negrão tão grande. Depois que eu fui, né? Aqui calcular que poderia ser ele. Porque era uma mesma equipe e tal. Aí, ele pega, se ligou na minha energia e ele já... Pô, ao mesmo tempo, deve ter sido confuso pra ele, né? Ele falou, porra, caralho, meu. Por que esse cara, velho? Porra, o cara agora vai querer sair na mão aqui, meu. Porra. Acabei de vir aqui, papá. Penso eu que foi isso, né? Aí, ele pegou e saiu. Só que quando ele falou, acabei... Quando eu olho, o Henrique Almeida meio que... Cara, porque ficou um clima bem pesado, irmão. Sério, ficou um clima bem pesado nesse momento. É algo de... Sabe quando é faroeste que tá... Que rola aquele lance no balcão? É a mesma coisa. E eu com o sanduíche que caiu, eu indo olhando pro irmão lateral, né, cara? Não, ele não vai cruzar o olho comigo. Se olhar, vai foder essa porra aqui aí. Era tudo que eu queria. Aí, quando eu olho, o Henrique já pega e já dá uma saída. O Luiz Alberto meio que vai sair. E eu pego e viro. Foi a única hora que eu tiro o olhar do... Eu pego e viro pro Luiz Alberto. O Luiz Alberto, ele dá uma travada, me olha e faz assim. Faz assim, balança a cabeça e fica. Aí, eu já volto no balcão. Quando eu volto no balcão, o balcão naturalmente, já fazendo o lance que tá saindo, ele sai e ele entra num Suzuki Vitara. Nunca mais esqueço, acho que era azul. Suzuki Vitara. Suzuki Vitara. Era o carro dele. Era esse mesmo. É. Aí, ele entra, daí eu pego e saio. A hora que eu saio é do Bibi Saco. Do Bibi Saco. Olha eu. Do Bibi Suco. E começo a acompanhar ele. Já fico aqui, no calçadão aqui, e fico assim. Fico assim. Que nem um pião, né? Me bota bico fino no calor do caramba. E eu assim. Mas mostrando a carcaça já da porrada. O estilo da porrada. Daí, não achei nada, né? Não achei nada. Que coisa, né, meu irmão? Eu Bibi na época, né? Muitas dessas fotos eram até minhas. O Miguel e o Sardinho eram muito meus amigos. Eu sempre ia lá. Toda semana era o ponte do jiu-jitsu. Era o ponte da luta. Eu deixava as fotos lá. Dava pra eles. Os caras eram muito parceiros. Todo mundo da luta parava lá. Agora, pô, os caras nunca imaginavam. Eles eram fãs de MMA e de Vale e Tudo. Que quase rolou na porta deles. Um dos maiores confrontos até 80 quilos que podia existir no Brasil anos depois, né? E aí eu te peço. Eu já engato essa história. A gente depois volta pro Joril, pro Macaco. Mas eu queria te engatar com a história da tua rivalidade com o Valente. Eu já vou te pedir licença. Porque tem uma coisa que eu tenho que falar. Entendeu? Por favor. Porque eu estive na sauna com o Carlos Barreto. Como é que é? Carlos Barreto. Um grande mestre. Aluno nosso que do Hélio. Ah, é o João Alberto Barreto. João Alberto Barreto. Eu estive na sauna com ele. Junto com o Luiz Alberto Martim de Oliveira. Entendeu? E eu não sei como. Já estávamos na sauna. Eu de frente pra ele. Eu falando pra ele que eu iria ser um dos melhores lutadores de Vale e Tudo. E eu tive a oportunidade de falar isso pra ele. Nesse mesmo período que eu tive no Rio de Janeiro. Então, pra você ver que eu estava muito sedento desse sucesso que nem a Superbox saberia que iria passar por isso. Que doideira, né? Agora, qual que era a próxima pergunta? Eu tenho que registrar isso que você é o cara da arte marcial. Entendeu? E eu tenho que falar. Isso vai estar retratado no livro da minha esposa ou no futuro documentário ou Netflix ou whatever. Tem que estar. Tem que estar. que vai acontecer. Não, eu já ia pegar. Depois a gente volta pra transcorrer na ordem cronológica. Mas essa sua rivalidade com o Valide que se relatou no Bibi curiosamente voltaria a ocorrer no IVC 5, né, cara? Ele ganha do Joil no IVC 4 na Superluta pega o cinturão da Superluta até 80 quilos e você ganha o IVC 5. E aí o Valide me dá uma declaração na época pra mídia ali né, falando pô, esse Pelé já tá falando demais tem que cortar as asinhas dele e a luta o Batarelli eu pego um depoimento do Batarelli ao final do evento e ele fala é, não tem jeito a luta se marcar é Pelé e Valide né, tem até chamada na revista ali eu tava achando a chamada na capa ali e acabou que essa luta não ocorreu, né? Ainda bem foi bom foi legal pro Valide porque foi num período bem assim não, se vê que eu tava eu era um homem bomba, né? eu tanto ia se não ia dar e se fosse dar eu também tava ali, entendeu? mas eu lembro que eu fui muito contundente na resposta eu falei você corta a asa de pombo de gavião tu nem consegue ver então ali eu já tava ciente que era isso que iria acontecer eu acho que eu ia nocautear ele eu ia abrir eu ia nocautear o Valide era muito poderoso nessa época, né? ele gostava de entrar na mente dos atletas também e ganhar ganhar muitas vezes as lutas antes de entrar no ringue mas ali ia ser ia ser uma briga boa porque eu também gostava de fazer isso, né? muito e ainda olha, porque esse esse também foi um cara que assim que eu me espelhei muito assim ele, o Gênio Tadeu entendeu? esses caras aí, cara pra mim estão assim putz estão assim no ápice do lance da porrada, meu irmão é Renzo é Ralf Gracie é Rickson então nem se fala Royce Rickson Royler é outro pra mim estão em outro lance também esses aí esses três aí pra mim estão em outro lance lá em cima entendeu? mas tem também tem Macuruas agora pra mim dessa galera mesmo o pica das galáxias pra mim era o Gênio Tadeu entendeu? é o mais macho de todos é o é o pequenininho, né? é o pequenininho o pequenininho é também eu acho me identifico muito com a macheza do Gênio porra, muito bacana esse teu relato agora uma coisa curiosa né cara o Joel tá aqui no papo lembrando que essa luta dele com o Valide foi até no 90kg e o cinturão na sequência no IVC5 foi até 80kg você ganhou o IVC5 mas falando uma coisa importante né cara é que curiosamente você e o Valide tiveram essa rivalidade quase rolou a luta ali né cara em rota de colisão total e posteriormente vocês virariam parceiros aí de trabalho você lutou em 4 edições do Jungle né cara então isso eu achei muito bacana eu cheguei desesperado pra ele né cheguei desesperado eu falei preciso de lutar meu filho tá pra nascer minha mulher quer que nasça na maternidade curitibana porque todos os filhos dela nasceram na maternidade pô, mas quanto que é? ó que eu fiquei vendo aqui tá tal com anestesista e mais o papapum quatro tal três pau e quinhentos dele daí eu falei só que eu tô mal fisicamente eu tô eu tô acima do peso dele você tá por cima do peso então beleza deu o Babalu pra você daí eu falei caralho daí eu falei não eu nem pensei eu falei não, beleza mas já sabia pelo amor de Deus Babalu com todo aquele arsenal acabando de ir pra Gracie Barra com aquele cubano preparação física na areia jogando anilha pra cima e corre pra cá e corre pra lá eu falei caralho mas vamos embora chama o Babalu abre aí abre a porteira nossa senhora e aí porra cara o Babalu também era da divisão de cima tanto que ele lutou na divisão no Vanderlei até no EVT 3 quilos Babalu meu irmão aquela performance que ele lutou com o Pelé só ele pode falar até porque no nome do Pelé também valia entendeu exatamente isso você tinha a gente acabou pulando essa parte olha aí algumas fotos já vou voltar aqui daqui a pouco aí é só com a Machesa só subiu só a Machesa você entregou um lutão ele usou bastante também o wrestling muito respetuoso olha meu outro pupilo aqui esse aqui do lado é o Charnesk esse cara aí tá fazendo um trabalho maravilhoso pra polícia brasileira é é ordem e progresso vocês sabem que é ordem e progresso que tá escrito na bandeira mas lá atrás na história na história mesmo do Brasil era amor ordem e progresso então não podemos esquecer que na bandeira era pra estar amor entendeu então se você olhar a composição da história brasileira é muito bonita porque a bandeira era pra ser amor ordem e progresso e se você fizesse esses três meu Deus do céu velho pô muito legal cara e bacana dessa foto né que a gente junta ali os três você, Babalu e Pelé pode voltar aqui olha só que legal olha o Valide olha o Valide aqui no teu porra olha o cabeçal do Baraíba mano esse aí é com aquelas cabeçadas meus gêmeos lembra? tô ligado tchau 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 Obrigado.